da Móliga, tem que finalizar o último e não pode perder nenhum jogador sequer. Não pode perder nenhum jogador pra eles poderem conseguir chegar no final dessa partida e chegarem como eles chegaram na outra, pelo menos ali no top 5. Então aí pra cima falta só um, eu confio. Não sei se o ali tem... Não tem, meu parceiro. Fica mais recuado. Dá pra conseguir agora o squad wipe. Ixi, squad wipe. E o melhor, gata, sem perder ninguém. É o que a gente falava, né? Aproveita a vantagem finaliza logo pra não ter perigo pro azar e olha o Pelezinho. Vai mandar jogar fora o Pelezinho, rapaz, hein? Jogou pros amigos aí, o que que tá fazendo, meu parceiro? Jogou pros amigos aqui. Conseguiram isso. Achei que era uma minifarpa. Eu achei que ele ia quitar aqui. Eu falei, ué. Não pode, Pelezinho. A gente vê muitas equipes brincando depois que mata todo mundo no treino, né? Aqueles highlights, o pessoal, ah, vou quitar, meu Deus, que isso? Então vamos que vamos. F99 elevando a melhor, literalmente essa e essa, assim, a primeira equipe é dar a Deus, né, Isa? 44 jogadores vivos. Exato. Uma equipe apenas voltando de lobby, 44 jogadores, SS, que foi a primeira equipe, né, a voltar. Então bora ainda, que tem muito, gente. Tem ainda 11 equipes pra game, 44 jogadores. Então você que tá acompanhando, bora. Olha a brincadeirinha. Olha a brincadeirinha. Pessoal da Nois, que é a região de Carrie, Dionis, Tur, Max e também Luca. Temos aqui também a live com Dylan, com Moraes, com Elton e também pega Chios. Temos aqui Dólares, uma situação bem mais tranquila, com complexo. Olha o complexo aqui, essa barretona, meu Deus do céu. Sai da frente, hein? É medo. É, que isso, o cara ontem, ontem o quarte, que terça, rapaz, teve aquele dia nessa queda de purgatório, o cara tava empesteada, meu parceiro. Ninguém parava esse cara, WM, Barretão. A gente vê, como a gente comentava, né, galera? Talvez um aumento agora do, do, dos jogadores que utilizam essas armas, uma, uma crescente tremenda, né, de abate na conta deles. Com certeza, é, é, muita gente fala, né, negócio de HS, HS, a gente joga de Alpe 5, né, o KD, né, porque o KD, porque joga de Alpe é muito difícil, não é impossível, claro, eles são, é, os bravos da capa direta. Eu mesmo, se eu pego um Alpe, me tricórdia, tiro no pé. Nossa, é uma tristeza. Então, já olho o KD dos meninos, como estão, porque a maioria tá jogando de Alpe, tá aumentando muito, e até rush de Alpe hoje em dia. Tanto que eles são bravos. Os caras são bravos demais, hein? Vamos vendo, porque a gente tem aqui na tela também pra vocês, rapaziada trocando, e ó, mais uma vez, mais tardos, chegando pra cima dos crias na região de central, mais uma vez, uma trocação que a gente vai vendo, os crias, uma rotação, ó, e mais tarde, chegando interessantemente, hein? Vamos ver, enquanto Benzie vai se complicando do outro lado também pra Deus, o Sky vai caindo, vai tomando muita bola, a TG vai pra cima deles, e eita, já levou mais um, são dois abates, pesando mais, tá, dois descuadinhos, o Alpe, leva de lobby, vai se despedindo, enquanto a gente vê que a TG numa trocação com o trem 10, e também evidência, base, uma trocação com a Deus, meu Deus, hein? Vai começando, já vai caindo, olha a Deus, Abelo, já com abate, Santos com dois, vai castigando, vai dando bola pra cima deles, vem pra avanço do choque, vai levar de lobby, base, questão de tempo, vai pro fichote, vai finalizando mais um, vai dando muita bola, meu Deus, olha o capa, vai levar de lobby, tá finalizando, vai pra cima, fim, caixiga, fim, enquanto o PT cada mesmo vai caindo do outro lado pela Dolas, locações eminentes, na telinha, temos aqui nervosinho, sozinho o garoto, vai se complicando enquanto Deusas, já com três abates, quer mais, Santos, na tela, fim, vai exportando o último, vai pra cima do nervoso, vai tentando exportar, tentando dar muito trabalho, e você vem com a gente, já subiu aquele capa, Rabelo, pega o abate, squad wipe, volta de lobby, enquanto olha a Dolas, meus amigos, triple kill pro gol, leve, elite de lobby, elite vai caindo, e vai acontecendo, trocações simultâneas, meu Deus, o que que é isso? Trinta jogadores viu nessa segunda queda de purgatório, e a Dolas vai mostrando cartão de visita no dia de hoje, usa. Meu Deus, Vontoro, é trocação que não acabou mais, porque a gente viu que SS foi a primeira volta de lobby, tínhamos quarenta e quatro jogadores, eu não consegui nem complementar, e a trocação não para ainda, a gente vê nóis elevando mais um da TG, vinte e nove jogadores, gente, questão de minutinhos, minutinhos, meu Deus. É, Dionis tomou aquele famoso, perdeu o colete, já com dois HP, vem pra avanço do tour, rapaz, a da TG vai ficando numa situação complicada demais, é um 4x2 pra cima deles, hein, vem dando muita bala next no suporte, se colocar a cabeça, vai tomar aqueles que nós surtando pra passagem, vai lançando aquela famosa Luca, vai tentando expostar, tem um na guarita e uma na casinha ribeirinha, e agora, TG, uma situação bem complicada demais, tem que tomar cuidado, nóis, tem que tentar levar de lobby urgente, pra não tomar uma das costas, vem chegando aqui somente o Solid, já saiu aqui de lobby, já voltou de lobby, provavelmente possa ser a F99, então aqui, ó, nessa brincadeira, com a live também, pra divulgação, meu Deus, que que é isso? Não para a produção, na telinha de Ilan, Moraes, Elton, enquanto nóis vai tentando expostar mais um inimigo, eita, trem 10, hein, possivelmente possa ser a trem 10 com a Morinho, nessa região exatamente, a LDzinho também na tela, vem pro avanço, vai cair no pepão, vai sendo trocações simultâneas, temos aqui, eita, meu parceiro ali, caiu, tomou bala, vai caindo mais um, Luca, vem pro avanço, Dionys, vai cair, chegamos, dois, quatro de Whip, seis abaixo pra eles, leva mais uma equipe, a live volta de lobby, enquanto temos aqui o pessoal, a stream 10 volta de lobby, enquanto tínhamos a live, também trocação, e continua a live F99, mas como a Isa disse, gata, trocação, não para uma atrás da outra aqui, meu Deus, hein? Não para, é, Dylan já foi, PHX também já foi, agora os meninos vão aplicar o movimento, né, motor, do vazar aqui, mas não sei se é, mas ele não quer deixar não, hein, gata? Ah, eles estão indo pra cima aqui, só porque essa descida do morro tem que ter cautela, viu? Pode machucar também. É, vai tomando bala, rapaz, já vai chegando mais uma equipe aqui na rotação, pode ir punindo a F99, vamos ficar ligados, temos noise completa, enquanto Deus vem chegando pra brincadeira, uma live somente com Moraes e com Melton, temos aqui Dólas, bem tranquila pra região de Fields, com quatro abates, quatro jogadores vivos, temos Deus com Rabelo na tela também, choque, fim, e também o nosso parceiro Santos, bem interessante aqui o Rabelão, que vai disputando o título de MVP, já consegue contabilizar três abates e fica de olho no Amorim, pra ver se vai conseguindo encurtar a distância, porque o Amorim começou com tudo hoje também, né, Isa? Sem dúvida, já começou com vantagem aí, de onze abates, né, do segundo colocado de MVP, com a vantagem de onze abates à frente, gente, à frente, então, mas foi a primeira queda, estamos na segunda, mais MVP aí, a Amorim tá amassando demais, amassando e muito, vantagem de onze abates, então, e ainda temos mais quedas pela frente, se a Amorim não parar de contabilizar bate, grande possibilidade aí que permaneça no topião da tabela. É, com certeza, Amorim tá demais, garoto, tá insano. Temos aqui os crias aqui com seus quatro jogadores chegando pra essa região, F99 com tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí